Sou louco pra seguir os caminhos da incerteza com você Basta a tua sorrir que alinho as malas e os meus sonhos com você Sou louco pra seguir os caminhos da incerteza com você Basta a tua sorrir que alinho as malas e os meus sonhos com você E passo a passo eu me apaixonei Linhas do teu corpo decorei um festival particular Ai, sabe Deus o que me deu despedir dos lábios meus sem ter horas de voltar Sou louco pra seguir os caminhos da incerteza com você Basta a tua sorrir que alinho as malas e os meus sonhos com você Sou louco pra seguir os caminhos da incerteza com você Basta a tua sorrir que alinho as malas e os meus sonhos com você Sou louco pra seguir os caminhos da incerteza com você Basta a tua sorrir que alinho as malas e os meus sonhos com você Sou louco pra seguir os caminhos da incerteza com você Basta a tua sorrir que alinho as malas e os meus sonhos com você E passo a passo eu me apaixonei Linhas do teu corpo decorei um festival particular Mas sabe Deus o que me apaixonei Despedir dos lábios meus sem ter hora de voltar Sou louco pra seguir os caminhos da incerteza com você Basta a tua sorrir que alinho as malas e os meus sonhos com você Sou louco pra seguir os caminhos da incerteza com você Basta a tua sorrir que alinho as malas e os meus sonhos com você Meu coração é imaculado do vestígio teu E me vestir nos dias que me deu Mãos dadas lado a lado ao pôr do sol E cada flor que até então pintava a tua imagem Brota raízes na infelicidade Traz pra retina o amargo da saudade Brota raízes na infelicidade Brota raízes na infelicidade Brota raízes na infelicidade